O seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Faça acessar o link da descrição, clicar em Comprar Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Comprei um produto no canal vermelho do Remessa Conforme pelo AliExpress e me ferrei, cara. No mês de novembro, que é o mês da Black Friday chinesa, eu fiz a aquisição dessa câmera aqui. Uma Sony ZV E10, um produto que no AliExpress está custando em média cerca de R$ 3.455, com uma lente básica, sem lente até um pouco mais barato. E aqui no Brasil a gente encontra, na casa, R$ 5.900, R$ 5.168, por exemplo, no Mercado Livre, R$ 5.307, uma média de valor aproximada com o que você está vendo aí. E no AliExpress a gente acha essa variação, ou seja, muito mais barata. Só que, quando a gente vai olhar o anúncio dela no AliExpress e a gente vai comprar, ela é um produto que não tem a cobrança do imposto na fonte, ou seja, é um produto fora do Remessa Conforme. Bom, daí eu decidi me arriscar, né? Ficou aquela questão, será que se eu comprasse essa câmera, quando ela chegasse aqui no Brasil, daria tudo certo, cara? Seria ok? Será que eu acabaria pagando mais barato do que no Brasil? Ou talvez eu não pagaria nenhuma taxa? Eu comprei pra ver isso. Bom, nessa mesma época, aproveitando essa mesma promoção de Black Friday que aconteceu, alguns amigos meus do YouTube, mais de um, compraram essa câmera também e teve quem recebeu a câmera em 15 dias, teve quem recebeu a câmera em 20 dias e não foi taxado em nada, ou seja, comprou essa câmera e no final das contas acabou se dando bem, acabou tendo uma economia razoavelmente legal, comprando ela da China. Só que não foi o meu caso, eu me ferrei grandão comprando essa câmera e o principal fator é a da taxa, cara. Bom, vamos começar aqui com a data da entrega. Eu paguei 3.149 reais nessa câmera e pedi ela no dia 13 de novembro, estavam tendo as promoções da Black Friday chinesa. A data que o AliExpress estava prevendo pra câmera chegar na minha casa era no dia 7 de dezembro de 2023 e hoje é dia 9 de janeiro de 2024 e eu não estou com a câmera ainda na mão. E esse atraso aconteceu porque os fiscais da Receita Federal estão em greve, inclusive desde novembro do ano passado também. Isso porque o governo não está querendo pagar uma bonificação que foi prometida para os fiscais. Por isso a Receita Federal está trabalhando com 30% do contingente. Mas o pior de tudo é a taxa que eu levei nessa câmera e provavelmente eu vou ter que pagar porque vai ser mais inteligente pra mim. Mesmo sabendo que eu vou levar a desvantagem. Depois de eras, né, com o produto travado lá em Curitiba, apareceu a opção pra mim pra fazer o pagamento no dia 3. Estava de férias, não tinha visto. E olha o valor da taxinha, meus amigos, desse produto. Olha só. Eu recebi, cara, 15,85 reais de despacho postal dos Correios, 1.723,26 de Imposto Federal e 941,22 de ICMS. Somando tudo, olha só. 2.680,33 de taxa, meus amigos. 2.680,33, cara. É uma taxa muito alta. Ah, como eu amo o Brasil. Ou seja, considerando o valor que eu paguei na câmera, que foi de 3.149,21. Mas a taxa que deu 2.680,33, porque o chinês foi honesto e colocou direitinho a descrição da câmera, o que fez os fiscais considerarem que o valor médio da câmera é 5.536 reais no Brasil, o que tá certo. Tomando com o valor que eu paguei e todo o resto, tá dando lá seus 5.829,54 pra eu poder ter minha câmera. Sendo que eu posso pagar 5.307 no mercado livre, receber a câmera rapidinho, cara, sem problema nenhum, com garantia e tudo mais. E no AliExpress eu passei um monte de transtornos, infelizmente, pra pagar 5.829,54, com certeza que eu pagando essa taxa aqui eu vou levar uma ferrada. Só que, aí que entra várias questões aí que tá acontecendo recentemente no Ali. Nos últimos meses, com o programa do Remessa Conforme, o AliExpress começou a ficar mais seletivo, começou a dificultar muito mais a política de cancelamento e devolução de dinheiro dos produtos. Isso é uma coisa que, inclusive, eu já denunciei pra gestão do AliExpress, a gente fez um vídeo também falando sobre isso. Esse conteúdo aqui, ó, produzido há duas semanas. E o que tá acontecendo é uma pouca vergonha, os caras não têm um padrão mais pra devolver, velho, o seu dinheiro, né? Porque, numa situação como essa de taxa, eu teria uma possibilidade, pelo menos, de devolver o produto, ou seja, recusar a pagar a taxa, dizendo que a taxa foi equivocada, que ela pode ter sido muito alta. O produto seria devolvido ao remetente, no caso, ao vendedor, caso eu não pague a taxa, como tá descrito aqui, no caso, né, no próprio documento da Disney, né? Ou seja, o documento pro pagamento da taxa. Então, se fosse, por exemplo, alguns meses atrás, seria algo simples de recorrer. Não pagaria a taxa, o produto ia voltar pro vendedor, eu abria uma disputa no AliExpress, pegava o meu dinheiro de volta, tá certo que ia demorar, mas com uma tranquilidade maior, uma pouca possibilidade de falha. Mas agora, eu não tô confiando no sistema dos caras pra fazer isso, entendeu? Não nessa situação, faria em caso de problemas mais graves. Bom, tem essa questão da devolução, e também tem uma questão de ética e honestidade, né? Porque, querendo ou não, os impostos, de certa forma aqui, tiveram um cálculo com base no valor médio da câmera, que realmente é real. Ou seja, os caras fizeram um cálculo que tá na média. Então, não tem nem como eu questionar isso daqui. Os impostos do nosso país, que infelizmente são caros mesmo, o que eu vou fazer, né? O negócio tá ruim mesmo. Agora é pagar e assumir o prejuízo, né, galera? Fazer o quê? Bom, esse vídeo é pra contar a minha experiência. Eu gosto muito de importar, vocês sabem que eu sempre procuro soluções e melhorias pra importação, mas, infelizmente, nem sempre a gente se dá bem. Nesse caso aqui, comprar no canal vermelho do Remessa Conforme foi furado. Eu queria saber de você, você tentou comprar algum produto fora do Remessa Conforme, sem o imposto embutido ali, e passou por uma situação boa, ou uma situação ruim? Comenta aí que eu tô curioso. No mais, é também experimentando, é vivendo as experiências que a gente aprende, né? E com base em vários testes que eu fiz, e muitas coisas que eu aprendi de ofertas e importação, a gente tem um grupo de ofertas aqui no Telegram, que é muito bacana, cara. A gente acha muitas ofertas boas, tem vários produtos aqui, a maioria deles são importados, mas nós também postamos produtos brasileiros. E aqui você vai achar a placa de vídeo, monitor, televisão, Playstation, Tudo que tiver em oferta relacionado a hardware e tecnologia, para o público gamer, principalmente, vai estar aqui. Então, recomendo aí você dar uma olhada, beleza? O link vai estar na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um abração. Tamo junto.